Isso aí galera, nossos bichinhos aqui, vamos fazer um voozinho com nosso aviãozinho aqui, né? Deixa eu selecionar ele aqui, né? Opa, tá caindo tudo aqui. Tava garoando quase agora aqui, pessoal. Deixa eu selecionar ele aqui, ó. Quem não conhece aí, pessoal, esse rádio dá pra colocar vários aeromodelo, tanto drone, helicóptero, e aí quando você seleciona aqui, ele já vai pro modelo certinho, né? Pra quem conhece, é besteira, né? Pra quem não conhece, é importante saber, né? Então é isso aí, ó, vamos lá pro modelo selecionado. Esse aí é o nosso acrobático grande, eu coloquei como acrobático grande. Então vamos achar aqui, acrobático grande. Agora é só eu ligar, pessoal, a bateria que ele já reconhece, quer ver? Ó, tô falando isso aqui, pessoal, pra quem é iniciante aí, né? Quem já conhece, né? Sobre isso aqui não precisa nem falar, né? A pessoa já entende tudo, então é isso aí, ó. Assim que liga, ele dá esse apito, né? Dizendo que reconheceu. E aí a gente faz aquele pré-teste, né? Ó, aprofundou, né? Faz aquele pré-teste pra gente poupar voo. E agora sim, né? Vamos fazer o voo. Ainda bem que deu uma clareada no tempo aqui. Deixa eu só achar meu óculos aqui, galera. Deixa eu ver onde que eu coloquei meu óculos, né? Pra eu pegar ele aqui e fazer... É legal voar com óculos, pessoal, porque às vezes o tempo... Né? Peguei aqui, ó. Esse óculos, ele clareia. Ele tem aquela lente polarizada. Então ele me ajuda bastante aí. Então vamos lá. Agora sim, vamos subir o nosso modelo aqui. Fazer um voozinho bem legal aqui, galera. O tempo não tá aquele tempo bem claro, viu, pessoal? Tá um pouquinho nublado, né? Assim, dá pra voar, tá? É, fala que não dá pra voar. Dá pra voar assim, ó. Vamos lá fazer o taxeamento dele aqui, né? Fazer um voozinho bem rapidinho. Não vou demorar muito nesse voo, né? Vamos fazer um... Um voozinho aqui. Vamos lá, vamos subir o bicho aqui. E vamos correr pista e vamos decolar. Subiu. Manobra. Ó. Talvez vocês não tenham enxergado direitinho, galera, porque o tempo tá um pouco escuro, mas o importante é que tá dando pra voar. Ó. Hoje a pista tá bem vazia, galera. Porque o tempo nublado o pessoal foge da pista. Eu não. Eu venho arriscar e... Se der voa, a gente voa. Se não der, vai embora. E assim vai, ó. Ó o bichinho pertinho, né? Subiu. De dorso. Ó. Vamos dar um... Ó. E aí, galera. E aí, bichão, hein? Vamos lá. Vem pra cá. Vamos vim pra cá que o vento... Tá um ventinho ali. Então não é bom arriscar não. Jogar um lemezinho aqui. Ó. Ó. Manobrinha. Espero que vocês tenham conseguido ver, galera. Lemezinho. Ó. Ó, pessoal. Eu vou passar bem devagarzinho pra você ver como que esse modelo... Ele é rápido, mas ao mesmo tempo ele é manso. Quer ver? Deixa eu... Deixa eu vim com ele aqui, ó. Ó. Ele é rapidinho, mas se eu quiser vim com ele bem devagarzinho, ó. Tirei o motor, ó. Olha aqui, ó. Ele é bem devagarzinho, ó. Ó. Passa aqui quase câmera lenta, galera. Ó. Olha isso. Só que no vento, né? Os ideais é estar o tempo todo atento, né, galera? Ó. Pra lá ele é... Errado. Ih, aí velocidade, ó. Só que ele responde muito bem mesmo no vento. Ó aqui, ó. Passa bem baixinho. Sem motor nenhum, galera. Ó. Vamos jogar motor por causa do vento. Ó. Subir de dorso. Voar de dorso. Vamos lá. Vamos dar um stall. Né? Subir com ele aqui. Vamos. Calma aí. Deixa eu... Aqui. Vamos lá. Subir. Vamos subir. Vamos subir. Vamos subir. Vamos subir. Subir. Tirar o motor. Tirei todo o motor, galera. Ó. Olha aí. Sem motor nenhum. Descendo. Vamos pro motor. Opa! Uhul! É, galera. Bichão, hein? Ó. 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 Só uma nova, galera. Você que curte aí, comenta aí. Se você curte esse tipo de voo. Rápido, hein? Voo bem rápido, hein? O vento que tá aqui, galera. O bicho tem que ser... Bão, hein? O modelo tem que ser bom. Ó. É isso. Ó. Vamos subir de dorso. Vamos subir. Vamos subir. Vamos jogar ele lá pra cima, ó. Subir o máximo possível. Ó. 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 Não sei se vocês estão conseguindo enxergar que tá muito alto. Ó. Nossa. Muito alto, galera. Agora eu tirei todo o motor. E ele vai descer girando, galera. Olha isso. Uhul! Vamos lá. Nossa, hein, galera. Top, hein? Top demais, mano. Ó. Nossa! Uhul! Olha isso. Vamos que vamos, galera. Vamos que vamos que vamos que vamos. Uhul! Ó. Vamos, vamos meter um pãozinho aqui, galera. Vamos lá. Ver se vai dar certo isso aqui. Ó. Ó. Pãozinho, pãozinho, pãozinho. Ó. Quase igual helicóptero, ó. Opa! Eu pôsinho meio forçado, né? Porque tá muito vento, cara. Mas é isso aí. O problema é o vento. Que você tá vindo pra pouso. E aí o vento dá aquela segurada nele brava, entendeu? Mas é isso aí. Ó. Entortou um pouquinho a polaina aqui, ó. Olha aqui. Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Soltou a polaininha. Essa polaina era colada aqui, galera. Então, vamos encaixar de novo aqui. É isso aí. Vamos que vamos. Tchau.